Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vim com mais um vídeo, mais um vlog de rotina de autocuidado. Comecei meninas separando os produtinhos que eu vou utilizar no meu banho, então bora! De shampoo eu vou usar essa duplinha da Salon Line que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinha de autocuidado. Essa linha é hidratante de amido de milho, promete deixar o cabelo bem soltinho, bem macio, sem frizz. Eu achei meninas que na primeira aplicação não fez assim tanta espuma de primeira, sabe? Mas eu fui esfregando o cabelo, fui fazendo a massagem no couro cabeludo e fez sim espuma na primeira aplicação. Gostei, meu cabelo ficou semi limpo, gente, usando apenas uma mão de shampoo. Mas como sempre, meu cabelo é muito oleoso, então eu vim, apliquei mais uma mão de shampoo, vim fazendo toda a massagem no couro cabeludo e dessa vez fez muito mais espuma. Vou usar esse produtinho da Biostratos, essa máscara. Gente, é uma máscara capilar, só que ela é uma máscara mais levinha, sabe? Não tem aquela hiper mega power hidratação, mas deixa o cabelo macio, com um cheirinho maravilhoso e com um brilho também muito bonito. Então eu gosto bastante. Enquanto a máscara age no meu cabelo, vou tomar o meu banho, utilizei esse sabonete líquido da Monange, que eu gosto bastante, meninas. Deixei a máscara agir por três minutinhos e já vim retirando todo o produto. É muito importante você tirar toda a máscara do seu cabelo, pra ele não ficar pesado, não ficar encebado, ficar brilhoso, sabe? Levinho, eu sempre tiro todo o produto. E logo após eu já venho, ó, aplicando também o produtinho condicionador da Saon Line. Terminei o meu banho relaxante e agora bora secar o cabelo. Vou usar esse produtinho da Eusebio, gente, que eu estou amando, ele é perfeito demais. Comecei aplicando nas pontas, depois apliquei no comprimento do cabelo, meninas. Ele deixa o cabelo muito, muito macio, ajuda a desembaraçar, protege do calor. Eu estou amando esse produtinho da L'Oreal. Logo em seguida, já peguei o meu secador. Não gosto muito de secar o cabelo, meninas, mas hoje eu queria ficar com o cabelo bem alinhadinho, bem bonitinho. Então, vim, sequei todo ele com bastante calma. Esse secador é da Taif, ele é bem quente. Então, eu sempre gosto de usar um protetor térmico antes de utilizar ele. E para hidratar mais entre as minhas pontas, usei esse óleo, gente, da Eusebio. Esse produto é perfeito demais. Ele viralizou no TikTok recentemente e ele faz jus, gente, ao seu sucesso. Porque pensem no produto bom. Eu sempre uso, estou apaixonada. Não é muito caro, acho que é super em conta, dá para todas nós comprarmos. E ele é simplesmente, meninas, perfeito. Cabelo brilhoso, hidratado, dá uma ajudadinha nas pontas ressecadas. Dessecadas e eu amo. Mostrei para vocês o resultado do meu cabelo. Meu cabelo está enorme, precisando cortar as pontinhas. Eu não tenho muito cabelo, meninas. Meu cabelo é pouquinho, bem levinho. Mas eu amei o resultado dos produtinhos. Um, dois, 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 dois Decidi fazer uma make, meninas, porque eu estava me sentindo feia, com a pele feia. Então bora, separei esses produtinhos para utilizar. Vou usar a base da Teal Face, de essa base Born's Way, que eu amo, ela é levinha, só que ela é um pouco escura para o meu tom de pele. Então também vou utilizar essa da Sephora, que é muito clara. Então eu misturo as duas e fica no tom perfeito para a minha pele, né? De corretivo, eu vou utilizar esse da Avon Super Stay. Gente, eu gosto muito desse corretivo, ele é levinho, não é muito pesado. O pozinho da Boca Rosa, que é perfeito, amo. Esse contorno Hula, da Benefit, é muito bom, gente, é o meu favorito. Também vou utilizar esse espelhinho capengo, que eu ganhei da Teal Face, gente, está todo velhinho, mas ele é muito bom. E de blush, eu vou usar essa paletinha da Benefit. Gente, essa paleta é tão bonita, tem uns blushes que eu amo os tons, são bem rosinhas, sabe? Do jeitinho que eu gosto. Tem iluminador, também vem com o Hula, o contorno que eu já tenho. E de pincel, meninas, vou utilizar esses três. Eu amo, é o meu basicão, eu sempre uso eles. Esse da Real Techniques é mini, para aplicar blush. Esse de contorno é da Mari Mari. Esse pincel é muito bom, meninas, está tão usado, olha. Estou precisando até limpar esses pincéis. E para o pó, vou utilizar esse, meninas, da Playboy, baratinho, 10 conto, e ele é muito bom, muito macio. E para fazer a aplicação da base do corretivo, gente, olha que horror a minha esponjinha. Eu utilizo ela de um lado para aplicar pó e do outro para aplicar base, então ela está toda suja. Mas antes de fazer a maquiagem, mesmo que eu já lavei o meu rosto no banho, eu vou fazer uma mini limpeza, eu gosto muito de usar esses disquinhos de algodão. Esse que eu tenho é da Mio, você encontra nas lojas Araújo. Muito bom, meninas, bem baratinho, gosto pra caramba, vende muito aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte em geral, né. E eu estou sem água micelar, então vou usar um removedor de maquiagem mesmo. Esse ele tem componentes de carbão ativado, meninas, ácido hialurônico. Gosto muito dele, é da marca The Skin Soul. Gosto bastante, limpa e ainda dá uma hidratadinha na pele. E meninas, eu estou sem hidratante facial, acabaram todos. Então eu vou aplicar esse protetor, que também tem hidratação, só pra pele não ficar seca, sabe? Não passar a base em cima da pele sem nada. Gente, eu não gosto de maquiagem muito pesada, então vocês vão ver que eu fiz uma maquiagem bem levinha. É uma make pra você ficar só com carinha de bonita, é o tipo de maquiagem que eu gosto. Como eu estava com a base escura e uma base clara, eu fui misturando as duas e consegui enxergar num tom parecido, né, com a minha pele. Eu tenho as bochechas bem vermelhinhas, então eu gosto de base mais neutra, puxada um pouquinho para o amarelado, meninas. Apliquei só um tiquinho de corretivo, eu não tenho muita olheira, então eu gosto só de aplicar o corretivo pra dar uma iluminada, sabe? Eu acho que acorda, gente, tira aquela cara de sono. E depois já venho com o pó, gente, eu aplico muito pó, porque minha pele é muito, muito oleosa, assim como o meu cabelo. E depois eu já venho, ó, com um contorninho bem de boa, gente, bem de leves. Qualquer pessoa consegue fazer essa maquiagem, é uma maquiagem carinha de saúde, sabe? Passei o meu contorninho, que ajuda a dar uma afinada nesse rostinho de bolacha. Depois eu já venho, ó, com o blush. Blush eu gosto, viu? Pensa numa menina que taca blush, é eu. Estou tentando até me controlar, meninas, porque eu adoro blush. Passo no nariz, no queixo, nos olhos. Depois eu já vim, ó, com um batonzinho. Eu gosto de batom bem clarinho, esse tava até forte, mas eu gosto de um batom mais esfumadinho, sabe? E hidratante, de preferência. E olha o resultado final, gente. Carinha de bonita, amei. Fui escolher um Body Splash pra me usar e quero mostrar pra vocês os meus três favoritos. Tem esse VF Aqua da Virginia, esse Nuvem do Boticário, gente, eles são perfeitos. Tá fazendo muito calor aqui na minha cidade e eles são fresquinhos, sabe? Eu tenho gostado muito de usar eles. E o outro é esse On Tote, também da We Pink, da Virginia. Um cheirinho muito fresquinho, gente. Combina muito com esses dias mais quentes. Eu estou amando esses três. E bora de hidratação. Escolhi esse hidratante da The Body Shop. Ele é tipo um iogurte de morango, meninas. Tem um cheiro perfeito. Uma textura muito gostosa de aplicar na pele. E eu apliquei principalmente nos meus braços. Está muito seco, gente. Muito seco. Eu não sei se é em toda Minas Gerais, mas aqui na minha cidade está fazendo muito sol. Então, a pele fica bem ressecada. E agora, eu quero falar pra vocês um pouquinho dos produtos que eu utilizei no meu banho, né? Eu gostei muito desse shampoo e condicionador da Sunline. Limpou bem o meu cabelo, meninas. Não ficou ressecado. Não ficou hidratante demais, sabe? Eu achei perfeito. Limpa bem. Condiciona bem. O cabelo não fica pesado. Fica soltinho. Tem um cheirinho bem agradável. Não é o produto mais cheiroso que eu já utilizei. Mas tem um cheirinho, sim, gostoso. Você sente ao longo do dia. O condicionador, pela mesma forma. Não pesou o meu cabelo. Hidratou na medida certa. Meu cabelo, gente, é liso. E esse produto fala que pode ser usado em todos os tipos de cabelo. Mas eu não sei se quem tem cabelo cacheado vai gostar. Quem tem cabelo crespo vai gostar. Não tem sal na composição, que é um ponto muito positivo. Principalmente para as loirinhas de plantão. E eu gostei. Agora, essa máscara da Bio-Extratos, na verdade, não é nenhuma máscara. É um produto bem levinho, gente. Seu cabelo está precisando de uma hidratação potente, sabe? Tipo assim, de ressuscitar o seu cabelo. Esse não é o produto. Porque ele não é potente, meninas. Ele é mais para dar um brilhinho. Deixar o cabelo macio. Mas quando seu cabelo está precisando só de um brilhinho, sabe? É muito bom. Esse produtinho, acabei que eu não mostrei para vocês. Mas eu utilizei ele no meu banho. É da Natura, meninas. Um sabonete íntimo. Muito suave. Hidrata a pele. Refresca. Eu amo. E não podia faltar, como sempre, esse sabonete da Monange. Gente, o meu já está até acabando. Eu amo. Ele é muito bom. Um cheirinho maravilhoso. E limpa bem. Faz muita espuma. Mas então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou finalizar esse vídeo de rotina de autocuidado. Organizando as maquiagens. Porque toda vez que eu me maqueio, eu deixo tudo espalhado. E estou tentando ser mais organizada. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, meninas, do vídeo de hoje. Quem gostou, se inscreve no canal. Não esquece de deixar um like. Deixe um comentário aqui para mim, porque eu adoro ler os comentários de vocês. Mas então é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo.